O GAECO prendeu hoje o auditor fiscal Orlando Aranda. O mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Juliano Nanúncio foi cumprido por volta das 6 horas da manhã. Segundo os promotores, na sexta-feira à tarde, o auditor estaria em frente ao Ministério Público filmando e fotografando quem entrava e saía do prédio. Para o delegado Alan Flore, a atitude configura ato intimidatório aos membros do Ministério Público. Orlando Aranda responde processos por corrupção na Receita Estadual. O auditor é o mesmo que denunciou o promotor Renato de Lima Castro de proteger seu sócio e contador, Paulo Caetano, envolvido no escândalo. Orlando Aranda foi encaminhado para o centro de triagem da Polícia Civil no antigo 4º Distrito. O advogado Walter Bittar informou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça para tentar revogar a decisão.